Graça e paz povo de Deus, estamos aqui mais uma vez com o programa A Hora da Verdade da Igreja Evangélica Nova Vida Sou o Pastor Merri e quero me alegrar no Senhor Pelo ano de 2016 que passamos todos na presença Todos os dias na presença de Jesus E quero crer e ter certeza e convicção de que 2017 não será diferente Com certeza dias melhores virão Não só para nós em especial Para o povo que adora o único rei existente no universo que é o nosso rei Jesus Mas também para toda a cidade de Nanuc Nós já estamos aí começando com o novo prefeito Novos vereadores E eu tenho certeza que Deus vai usá-los poderosamente em Cristo Para o benefício dessa cidade que tanto sofre E que precisa com muita urgência do socorro de Deus E se entendermos o que diz em Provérbios capítulo 11 Versículo de número 11 Que pela boca do justo a cidade é exaltada Mas pela boca do maldizento ela é derribada Nós vamos entender que precisamos profetizar Que Nanuc é do Senhor Jesus E se começarmos a compreender assim Seremos vitoriosos para a glória do Senhor Hoje eu estava em uma rede, um supermercado em Nanuc Quando eu deparei com um quadro de toda a cidade de Nanuc Um desenho de um quadro de Nanuc E quando eu observei lá o censo de Nanuc De 40 mil e algumas pessoas na cidade de Nanuc Aqui no meu coração apertou muito Porque o censo feito em 1978 em Nanuc Nanuc tinha 75 mil habitantes Para onde foi o povo? De quem a culpa? Primeira culpa eu quero dizer que não são dos governantes A culpa é nossa Nós cristãos que temos a responsabilidade De invocar o nome do grande Deus O Todo-Poderoso que tem poder de mudar a história de uma cidade Mas às vezes negligenciamos Entramos para as nossas quatro paredes Preocupamos com as placas das nossas igrejas E começamos a defender as nossas teses As nossas teorias E às vezes esquecemos de lado De que é nossa obrigação É nossa responsabilidade Orar pelas autoridades constituídas na cidade Seja ela do poder executivo Legislativo, judiciário E seja elas também De poder eclesiástico Então é obrigação nossa De cada cristão Não falo de uma placa de igreja Eu falo de cada alma Que professa Jesus como salvador E acredita que Jesus é o único filho de Deus E o único caminho que nos leva A salvação E o único meio de habitar no céu É entrando dentro de Jesus E passando por ele Chegaremos ao nosso grande e todo poderoso Deus Portanto eu quero aqui Me alegrar no Senhor Me alegrar porque eu tenho certeza Que 2017 será um ano diferente Um ano onde Deus olhará para Nanu com os olhos de misericórdia Onde Deus vai usar as autoridades constituídas Deus vai usar a própria população dessa cidade Que muito diminuída Se nós observarmos em 1978 Tinha 75 mil habitantes Hoje agora no ano de 2017 Estamos aí com 40 mil habitantes Na cidade de Nanu E claro que houve a necessidade Da população de Nanu Ter que sair daqui Pela falta de trabalho Pela falta de escola Faculdades, faculdades está precisando Hospitais melhores Enfim Nanu que está realmente carecendo De que Deus possa olhar para cá Com os olhos de misericórdia E nós acreditamos nisso Porque confiamos na palavra do Senhor E eu quero aqui hoje Falar de algo que é sublime Para cada alma que depende de Jesus de Nazaré A coisa que mais magoa o coração de Deus É a falta de gratidão Gratidão primeiro porque Todos nós, toda a raça humana Estava condenada ao inferno Estavam todos nós indo para lá Mas aprove Deus Há mais de dois mil anos atrás Enviar o seu filho aqui na terra Na forma humana Para que ele pudesse experimentar Das nossas dores Das nossas adversidades Para que ele passasse Por um processo de lapidação na terra Como um homem natural E sem pecar Para que Deus pudesse passar Esfergar no nariz de Satanás Que quando ele nos fez Ele nos fez perfeitos Como Jesus é perfeito Ele nos fez sem defeito Como Jesus é sem defeito Ele nos fez justo Como Jesus é justo E ele nos fez verdadeiro Como Jesus é verdadeiro Mas nós humanos Nós nos entrometemos em muita coisa Falhamos com nosso Deus E desviamos do caminho do Senhor Por isso estamos hoje sofrendo Hoje sofremos A natureza sofre por causa Dos nossos pecados Mas ainda há tempo De arrependimento Ainda há tempo De nos prepararmos Para a segunda chance E a segunda chance Que temos É habitarmos no céu Com o Senhor E para partir daqui Só tem um meio Partindo aqui desse planeta Acreditando em Jesus Como um do suficiente Salvador Da nossa vida E aí participaremos Do arrebatamento da igreja Que não está muito longe Precisamos acordar para isso Entendemos que os sinais Estão aí E não está muito longe Então voltando agora A primeira gratidão Que agrada o coração de Deus É entendermos que Somos 100% dependendo Do filho dele Porque se não fosse o filho dele Estaremos todos nós Condenados ao inferno Mas por causa de Jesus Que morreu na cruz Para nos dar vida E vida em abundância Nós não temos mais direito De viver na terra Nós temos o direito agora De entregar a nossa vida a Jesus E deixar Jesus viver Através de nós E o nosso irmão Pedro O apóstolo Pedro Ele vai dizer para nós Na sua primeira carta Pedro Primeira carta Capítulo 5 A partir do versículo 6 Ele vai dizer para nós O seguinte Humilhai-vos portanto Sob a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno Vos exalte Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Sede sóbrios E vigilantes O diabo vosso adversário Anda em derredor Rugindo como o leão Procurando alguém para tragar Observe bem Que a Bíblia diz que ele anda Rugindo como o leão Parecido com o leão Ele não é o leão O leão da tribo de Judá Que põe o diabo para correr Chama-se Jesus Cristo de Nazaré O nosso salvador O qual nós buscamos amparo Todos os dias Debaixo das suas asas Aguardando Com muita precisão E com muita convicção O retorno dele Que virá nos buscar Para nos livrar Das tentações Nos livrar Das doenças Nos livrar Das agrúrias Nos livrar Das crises Nos livrar Da morte Eu tenho convicção Que você que crê Em Jesus Você também tem essa certeza De que ele está voltando Os sinais estão aí E para falarmos Um pouquinho mais De alguém De que foi totalmente Dependendo do Senhor Eu quero trazer um personagem Que viveu mil anos Antes de Cristo Que foi o nosso irmão Davi O filho de Jessé Davi foi um homem Que a Bíblia diz Que chama o homem Segundo o coração de Deus Foi falho sim Como nós falhamos Todos os dias Foi pecador sim Como nós pecamos Todos os dias Mas Davi tinha algo Que é De nós buscarmos Aprender com ele Davi tinha um coração 100% confiante em Deus Que é o que muitas vezes Traz as almas A ansiedade A preocupação A angústia A agrúria E permanece nesses estados Por quê? Porque falta Confiança em Deus E Davi quando ele aprendeu Que ele devia confiar em Deus 100% Ele não aprendeu Apenas entregar O corpo A alma E espírito Na mão de Deus Mas ele aprendeu A entregar Tudo que Deus Tinha dado ele Na terra Visto que ele Reconhecia Que ele não merecia nada Ele era O filho de Jessé Criado em uma fazenda Lá no sul da Judéia Deus me deu a oportunidade De estar De ir lá O ano passado Lá em Jerusalém E ele criado Naquela fazendinha Quando Deus resolve Levantar O profeta Samuel E mandou ele Até Belém Na casa Na fazenda de Jessé Escolher um dos filhos de Jessé Para ser rei de Israel E Davi estava Na fazenda Estava lá Mexendo com o rebanho E o menino veio Foi ungido com óleo E preparado Para ser rei de Israel Agora imagina aí Pegar um pastor de ovelha E fazer deste homem Um presidente De uma nação Fazer deste homem Um rei de uma nação E foi isso que Deus fez Só que Deus não foi Chamando Davi Derramando óleo Sobre a cabeça dele E colocando ele no trono Não Houve um processo De lapidação De um tratar de Deus No caráter de Davi Conosco não é diferente Deus nos traz Para a presença dele Aceitamos Jesus Como um insuficiente salvador E depois nós passamos Pelo processo de lapidação Primeiro reconhecer Que não somos ninguém Sem Deus Deus sem Deus Continua sendo Deus E nós sem Deus Não somos ninguém O grande problema É que as pessoas Não querem reconhecer isso Que sem Deus Ele está caminhando A passos largos Para o inferno E temos que entender Que o inferno É real Ele existe Jó fala do inferno Praticamente o Velho Testamento Dodo fala do Hades Do Seol Que é o inferno também Do Tártaro E as pessoas desconhecem Porque as pessoas Ainda não estão entendendo Que inferno Não é aqui na terra Inferno é um lugar De torramenta Onde todo aquele Ser humano Que não crê em Jesus E não aceita o Filho de Deus Como um insuficiente salvador Vai partir para lá Assim que Deus Tirar o fôlego de vida Mas eu quero ir trazer Fazer menção sobre Davi No livro de primeira crônicas Capítulo 9 A partir do versículo 10 E eu quero declarar aqui A oração que Davi fez E oração de uma precisão tamanha Uma oração sublime Uma oração de reconhecimento Da soberania de Deus E precisamos aprender muito Sobre os conceitos de Davi A respeito do relacionamento Deu com Deus E Davi vai dizer aqui para nós Primeira crônicas 29 A partir do versículo 10 Ouça com atenção Para que isso possa te dar Um direcionamento Agora já no início de 2017 Para que você comece 2017 Não com o pé direito Como é de costume E um ditado fanático Aí fora Das pessoas dizerem Eu quero começar 2017 Com o pé direito Eu quero começar 2017 Pulando três ondinhas Lá no mar Eu quero começar 2017 Soltando um barquinho Para Iemanjá Convocando demônios E as pessoas Estão indo longe da Bíblia E a Bíblia diz Que o único que pode mudar Nossa história Sama-se Jesus Cristo de Nazaré A ele toda honra Toda glória E todo poder E aqueles que buscam Amparo em Jesus Todos se tornarão Vitoriosos E são vitoriosos Porque é o único Deus Que não perdeu a batalha É o único advogado Que nunca perdeu Uma questão É o único juiz Que determina O juiz final Para todos nós Diz a palavra Em Deuteronômio Capítulo 32 Versículo 39 Que é Deus que fere É Deus que sara É Deus que faz descer a cova Mas também é Deus Que faz subir a cova Né? Ninguém pode subsistir A presença de Deus Sem que haja permissão Do próprio Deus Então Davi vai declarar Uma oração muito linda Para nós aqui Ele começa a dizer assim No versículo 10 Observe bem Pelo que Davi louvou ao Senhor Perante a congregação Toda e disse Quer dizer Colocou toda a nação israelita Lá em Jerusalém E aí ele vai Orar ao Senhor E toda aquela nação Escutou Davi dizendo Ele disse Bendito és tu Senhor Deus de Israel Nosso Pai De eternidade A eternidade Ele disse O Senhor Deus Não é meu Pai Só nos momentos Da dificuldade Que eu tenho que clamar O Senhor O Senhor é meu Pai Não só agora Mas por toda a eternidade O Senhor é meu Pai Na hora da monança O Senhor é meu Pai Na hora da diversidade Em todo o tempo O Senhor é meu Pai E isso nós temos Que ter convicção Porque Deus fez o estado Condenado ao fogo E diz a palavra Lá em Pedro Que está tudo entesorado Para o grande fogo Daquele grande dia Porque o final dos tempos Terminará em fogo E o fósforo que Deus A usar E o isqueiro que Deus A usar Será o sol Dizem Apocalipse Capítulo 16 Versículo 8 Que ele dará ordem Ao sol Para queimar os homens E mesmo os homens Sendo queimados Ainda assim Não vão se arrepender Mas abrirão a boca Em blasfêmio contra Deus Que tem poder Sobre esses fragelos Então cuidado Meu caro ouvinte Minha cara ouvinte Você que está me ouvindo Entrega o teu caminho Ao Senhor E o mais ele fará Confia em Jesus Plenamente a sua vida E deixe o próprio Jesus Direcionar seus passos Né Começa 2017 Não com o pé direito Mas com os dois pés Firmados Na rocha inabalável Que é a Bíblia sagrada Entra para o seu quarto Fecha a sua porta Vai buscar de Deus Resposta Para tudo aquilo Que você necessita Para um novo amanhecer Para um novo dia Para uma nova era Para um novo ciclo Que você tem que começar A partir agora De 2017 Desse início E Davi começa A exaltar o nome Do Todo Poderoso Ele começa a dizer Teu Senhor É o poder O poder só pertence a Deus A grandeza A honra A vitória A majestade Porque teu É tudo quanto há Nos céus E também na terra Teu Senhor É o reino E tu te exaltastes Por chefe Sobre todos Isso quer dizer o que? Nada foge Da presença de Deus Seja no céu Seja na terra Debaixo da terra Nas águas E até mesmo No inferno Nada oculta Da faz de Deus Deus está no controle De tudo E ele quer trazer Para nós O grande benefício Que a raça humana Quer Qual é o grande benefício? Ter longa vida Uma eternidade de paz Mas o único meio Ter essa eternidade de paz É buscando auxílio Em Jesus Cristo de Nazaré E ele começa a dizer também Nós queremos prosperidade Do Senhor Em todas as áreas Riquezas e glórias Vêm de ti Tu dominas sobre tudo A tua mão A força E poder Contigo está o engrandecer E a tudo Da força Agora pois Ó nosso Deus Graças te damos E louvamos O teu glorioso nome Porque Quem sou eu? Então Davi agora Numa atitude De humildade Ele vai dizer Quem sou eu Davi? Aquele menino Que o Senhor tirou Lá na fazenda Do meu pai Uma pequena fazendinha Lá em Belém Da Judéia O Senhor me tirou De lá O Senhor me engrandeceu O Senhor me processou Em uma lapidação De uma formação De um caráter E libado no Senhor Eu levei 13 anos Meu Senhor Para sentar no trono Desde o primeiro dia Que o Senhor me chamou Eu tive convicção De que O Senhor nunca partaria De mim Portanto Eu quero te louvar E quero reconhecer Que sem o Senhor Eu não sou ninguém E às vezes as pessoas Não acham que Sem Deus Eles podem alguma coisa Principalmente as pessoas Que tem bens financeiros Acham que o que elas tem Foi a inteligência humana Foram os bons negócios Não A Bíblia está dizendo aqui Tudo é de Deus Bobo E boba São aquelas pessoas Que pensam Que o que eles possuem São deles Um dia O Todo-Poderoso Que é dono do folho de vidro Vai puxar a responsabilidade E vai dizer Mostre-me em suas mãos E a pessoa Vai ter que apresentar O tempo O processo dele na terra E vai dizer assim Olha aí Eu te dei família Eu te dei carro Eu te dei fazenda Eu te dei avião Eu te dei riqueza Eu te dei amigos Eu te dei empresa Eu te dei tudo O que você fez pelo meu filho E a pessoa vai dizer Senhor Eu não tive tempo Tive que cuidar das minhas empresas Tive que cuidar dos meus afazeres Tive que cuidar da minha família Tive que preparar Para comprar uma casa nova Um carro próprio E não tive tempo E Deus vai dizer explicitamente Também não tenho tempo Para você Apartai-vos de mim Que eu não vos reconheço Como meu filho Porque os meus filhos Ouvem a minha voz Atendem a minha voz Minha voz me obedece E a voz de Deus Para nós aqui na terra É a palavra do Senhor E Davi começa a dizer Porque quem sou eu E quem é meu povo Para que pudéssemos Dar voluntariamente Estas coisas Porque tudo vem de ti E das tuas mãos Tu damos Eita glória Aleluia Jesus Olha que coisa linda Que Davi Diz para nós aqui Ele está dizendo Senhor Quem somos nós Para te dar alguma coisa Senhor Se eu tenho algo É que eu adquiri com as mãos Ou que alguém Deixou de herança para mim Mas esse algo Veio para as minhas mãos Porque o Senhor Me deu um oxigênio Para respirar E eu tenho um fôlego de vida O Senhor me deu Inteligência Para administrar Mas se o Senhor Tirar isso tudo de mim Eu não tenho nada Então nós temos que entender Que tudo que nós temos Desde o intelectual Desde a saúde Né Do bem financeiro Ou de qualquer posição Que ocupamos aqui Tudo é dele E Davi fala Quem somos nós Se tudo que nós temos Estudamos Para você entender Eu vou explicar agora Né O feijãozinho com arroz Para você entender melhor Do que eu estou falando Do que Davi expressa para nós É mais ou menos assim Chega o dia dos pais E um pai tem um filho pequeno E não trabalha E a mãe chega e fala Meu amor Precisamos comprar um presente Para o nosso filho E dar para você E aí o pai vai lá E arranca o dia do bolso E dá para a mãe A mãe vai lá com o presente E dá o filho para o meu pai É isso que Deus faz para nós Irmãos Deus nos dá o oxigênio Deus nos dá a vida Deus nos dá a saúde Nos dá a inteligência Deus nos dá tudo Na verdade Nada temos Tudo é dele E o grande problema É que os orgulhosos E as orgulhosas da terra Se acham acima do bem e do mal E acham que o que tem é deles E não é É de Deus Por isso é que muitos vão incorrer Né E caminhando a bancarrota Para o inferno Porque não reconhece E não reconhecendo Quando o Todo-Poderoso vier E que acabamos de ler Que toda riqueza e glória Pertence a ele As pessoas vão se perder No final da história Porque não quiseram reconhecer A soberania de Jesus Sobre a sua vida E acham que o que tem Pertence a ele E não pertence Pertence a Deus Por isso Deus Convida os seres humanos A honrar a Deus Com as suas primícias O grande problema É que quando nós falamos De primícias As pessoas Só pensam em dinheiro Na verdade Os dons são irrevogáveis Dom não é para se vender Pregar Jesus Não é por dinheiro Você tem que pregar Jesus Por amor a ele E se Deus te levantou Te levantou como um discípulo Como uma discípula Para você ir pregar o evangelho Nos quatro cantos da terra Agora é claro Que pregando o evangelho Ele vai usar pessoas Para lhe abençoar Sem que você peça Sem que acha necessidade De você pedir alguma coisa Porque ele vai sustentar os seus E nada melhor Na terra do que Ter Deus como patrão Não tem nada melhor do que isso Ele é o dono do ouro e da prata O grande problema Da raça humana hoje É porque Quando nós falamos Em honrar a Deus Com as primícias As pessoas só pensam Em área financeira Não Você tem honrado Deus Com o seu tempo? Você tem reservado um tempo De oração com Deus? Você tem reservado um tempo Durante o dia Para pregar Para a sua família? Para os seus colegas? Para o seu patrão? Ou patrão pregar Para o funcionário? Você tem pregado o evangelho? Você tem falado de Jesus Para as pessoas? Porque a única coisa Que agrada a Deus Não é você pegar o dinheiro Que você tem Que não é seu É de Deus E levar para a igreja Isso não agrada a Deus Quando fazemos isso Ofertando e dizimando Isso é um dever Ou obrigação nossa Porque está escrito na Bíblia Isso é muito claro para nós As pessoas vão dizer Às vezes falam Ah mas O dízimo é coisa do Velho Testamento Não Mateus capítulo 23 Versículo 23 É muito claro para nós Jesus vai fazer uma crítica É Aseverada Contra os fariseus E vão dizer Fariseus hipócritas Vocês tem honrado Deus Com as primícias Com o hortelã Com o comil Com o trigo Né? E ele tem feito isso Com o dízimo Agora está esquecendo O principal Está esquecendo De exercer justiça E misericórdia Ele disse Deveis fazer essas coisas Sem negar aquela Que é praticar A misericórdia A justiça E a graça Mas Deus não isentou Jesus não isentou O dízimo Então já tem aí Essa questão de manutenção Da igreja Que é dízimo e oferta Mas o mais importante Para Deus Não é isso O mais importante Para Deus É você exercitar O amor Pelas almas Que estão perecendo Indo para o inferno Por falta de uma fala Saindo da sua boca E dizer para essa alma Jesus te ama Jesus quer te abraçar Jesus quer cuidar de você E fazer alguma coisa Por essas almas Isso precisamos fazer Com muita urgência Mas as pessoas Estão de braços cruzados E depois querem receber Benção de Deus Querem começar Um 2017 abençoado Começamos um 2017 abençoado Se comportarmos Segundo o que a Bíblia manda Mas a Bíblia diz o que? Devemos amar a Deus Sobre todas as coisas E o nosso próximo Como a nós mesmos O que é amar o próximo? Eu vou explicar aqui No feijão com arroz Para você entender melhor O que é amar o próximo? É você entrar Numa rede de supermercado E for fazer uma feira E de repente Lá naquela feira Alguém chega E te pede um pacote de feijão Um quilo de feijão Um quilo de arroz E você vai lá E compra para a sua casa Um arroz tipo 1 E compra para aquela pessoa Um arroz quebradinho Isso não é amar o próximo O desejo você tem que ter Para você Você tem que ter para o próximo Ah, mas eu só tenho um dinheiro Para comprar um quilo de arroz Compre um quilo E parte no meio Mas não deu pior Tem pessoas que querem Doar uma roupa Doar um salpato Aí dão um sapato furado Uma roupa rasgada Isso não é amar o próximo Você queria essas coisas Para você Depois quer ser abençoado Por Deus Não é Não tem como Porque não está obedecendo Segundo o que Deus fez Então Deus quer que façamos O melhor para as pessoas Porque Ele fez o melhor Para nós Deus mandou A maior glória A maior alegria Que Ele tinha No céu com Ele Que é o filho dEle A maior riqueza Que o pai tinha Era o filho E Ele mandou O filho aqui na terra E não pensou duas vezes Para que o filho Pudesse derramar Seu sangue carmezim Para a remissão De nossos pecados Então reconheça Você que está me ouvindo Reconheça que o que você tem E o que você é Não vem de você mesmo Vem de Deus E se vem de Deus Reconheça e comece agora A fazer O grande legado Que Deus deixou Para nós na terra E que não deixou Para os anjos Os anjos quiseram Fazer o que eu estou fazendo aqui O que as pessoas fazem Aí fora Os anjos quiseram Pregar o Evangelho Mas a eles Não foi dada essa honra Foi dada a nós E os anjos estão aí Para nos auxiliar Nos ajudar Em tudo aquilo Que necessitamos Da par do Pai Então não perca Esse legado Seja sábio Provérbios 11 30 Vai dizer para nós O que? O fruto do justo É árvore de vida Mas o que ganha alma Sábio é Eu não canso dizer Para as pessoas Que sabedoria Não é ganhar dinheiro Sabedoria É ganhar alma Para Jesus Sabedoria É fazer a vontade Do Pai Na palavra E se você Quer ser uma pessoa Vitoriosa Começa A praticar a palavra Começa A compreender a palavra E deixa Deus Direcionar os seus passos Começa 2017 Firme Na palavra Na rocha Se você Não congrega Em uma igreja E às vezes Até pensa Na sua mente Ah, eu não preciso Congregar Eu já sirvo Jesus Aqui em casa Você está Completamente Enganado Porque a Bíblia Diz em Hebreus Capítulo 10 Versículo 25 Que não devemos Deixar de congregarmos Como é costume De alguns Né Mas devemos Admoestar a todos Para que congregue Quanto mais Vem aproximando Aquele grande dia O grande dia É o retorno de Jesus Então quanto mais Você vê as coisas Piorando na terra A natureza furiosa Os seres humanos Ficando pior Aí que você tem que correr A passos largos Para Jesus Porque Jesus Está voltando Então não perca tempo Não jogue a sua vitória Fora Confia no Senhor Né Comece agora Você que 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 Não voltou Né Na legenda agora Do prefeito atual Do vice-prefeito Dos vereadores Você que é cidadão De Nanuque Faça o papel Do verdadeiro cristão Né Porque quem elegeu Prefeito Quem elegeu Vice-prefeito Os vereadores Foi Deus E a Bíblia é muito clara Em Romanos Capítulo 13 A partir do versículo 1 Toda autoridade É constituída por Deus Então se esses homens Estão aí É porque Deus Os elegeu O nosso papel agora Como cidadão É começarmos a orar Deus abençoa Roberto e Jesus Pai abençoa o Barreto Deus abençoa Os vereadores e vereadoras Deus abençoa Os juízes dessa cidade Abençoa os promotores De justiça As promotoras Deus abençoa professores Deus abençoa contadores Deus abençoa advogados Advogadas Abençoa médicos e médicos E autoridades eclesiais O nosso papel É orar pelas autoridades Que Deus constituiu Porque se as autoridades Estiverem bem Receberemos o benefício De Deus através delas Porque elas Estão em uma posição Elevada Que Deus As colocou E elas vão reconhecer Que precisa de Deus Mas depende da oração De cada um de nós Então não fique triste Apenas ore Pelas autoridades Ore pela cidade Nanuque Carecemos da graça De Deus Precisamos do Senhor Ore pelos familiares Dos vereadores Vereadores Do prefeito Do vice-prefeito Ore pelos familiares Dos policiais civis E militares Ore pelos familiares Dos juízes Promotores de justiça Professores E todas as autoridades Que eu citei aqui Orem por essas famílias Para que sejamos Bem sucedidos Não há outro meio É a Bíblia que nos ensina assim E a Bíblia não erra É o livro mais lido No planeta Terra É o livro mais vendido No planeta Terra Aqui está a verdade de Deus Precisamos Praticar essa verdade Com muito zelo Com muito Praticar Em espírito Em verdade Então estou aqui Para ali fazer um convite Né Ouvinte Desse programa Para que você Nesse ano 2017 Comece de maneira certa Comece indo para a igreja Se quiser ir para a nossa igreja Igreja Evangelica Nova Vida Está localizado ali No bairro Novo Horizonte Né Próximo da Fabiano Diz Da São Geraldo ali Pertinho ali Você passa na pista Você vai ver a placa da igreja lá Né Avenida Na rua Alves Brito Número 115 Nós temos cultos lá Na quarta-feira A partir de sete e meia da noite Na sexta-feira A partir de sete e meia da noite No domingo Nove horas da manhã Escola Bíblica No domingo à noite A partir de sete e meia da noite Nas terças-feiras Sete e meia da noite Culto dos jovens Nas terças-feiras Sete e meia da noite Culto das mulheres E dos homens E de segunda a sexta-feira Todos os dias A partir de dez da noite Às onze da noite Nós temos oração na igreja Então nós temos oração Praticamente a semana toda Só falhamos do sábado Para o descanso Mas temos oração A semana toda E dá para você participar É só querer É só Querer começar Começar em 2017 Com muita vitória O único meio de começar em 2017 Com muita vitória É começando da maneira correta Com os pés na Bíblia Com os pés dentro de uma igreja Então vá congregar Você que está afastado Porque entristeceu com alguém Que te magoou dentro da igreja Ou com um pastor Não sei O que te entristeceu O espelho a ser imitado Ou o protótipo a ser imitado Não é pastor Não é ovelha É Jesus Não olha para o homem não Se o homem cair Você cai junto Olha para Jesus Autor e consumador da nossa fé Volte para o seio do Pai Deus está te esperando em 2017 Meu amado, minha amada Faça isso E você será bem sucedido Bem sucedida Para a glória de Jesus de Nazaré Eu quero agora orar pela sua vida Você que pode Orar comigo Ouça com atenção Se você estiver no seu trabalho Apenas volte os ouvidos espirituais para cá Eu quero orar pela sua vida Pela sua família Para que você tenha um 2017 Com muita vitória Para a glória do Senhor Jesus de Nazaré Amado Deus e querido Pai Eu quero te louvar Agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós Por ter passado 2016 Com muita saúde Com alegria Com paz E que não faltou o pão de cada dia Nem a vestimenta Nem o que beber Eu quero te louvar, Deus, por isso E pedir o Senhor que 2017 Seja um ano de muita vitória Não só para a minha vida Não só para a igreja evangélica Nova Vida Mas para toda a cidade de Nanuque Em especial, Deus, se eu posso usar As autoridades que eu constituí nessa cidade O prefeito, o vice-prefeito Vereadores e vereadoras As autoridades que eu citei aqui Há alguns segundos atrás Todas elas Se eu posso alcançar e abençoar E apoiar isso também Para a glória de Jesus Se eu posso romper as barreiras satânicas Que Satanás tem tentado impedir Tem tentado impedir Que as bênçãos do Senhor Cheguem até Nanuque Deus rompe essas barreiras Envia um exército poderoso De anjo do Senhor Para vir para Nanuque Limpar Nanuque Curar Nanuque Para que Nanuque Volte a crescer Volte a prosperar Deus visita empresários Visita, Deus, corações De deputados federais Estaduais Corações de ministros da justiça Corações de todos Todos os ministros de transporte Ministros da tecnologia Visita o coração de senadores Meu Deus Para que esses homens Possam de alguma forma Ouvir falar de Nanuque E o Senhor possa Ó Deus Conduzi-los A ser um canal do Senhor Para trazer Ó Deus Verbas para Nanuque Para que Nanuque tenha Ó Deus Empresas Para que Nanuque tenha Faculdades federais Para que Nanuque tenha Meu Deus Hospitais grandes Regionais Enfim Que Nanuque tenha Deus Um progresso Vindo à par do Senhor Nós acreditamos Para dar trabalho Para dar trabalho Para o povo Meu Deus Para que Nanuque tenha Boas escolas Boas faculdades Enfim Meu Deus Abençoa Abençoa as faculdades Que já estão aí Funcionando Que elas prosperem Em abundância Em nome de Jesus De Nazaré Meu Deus Cuida Cuida de Nanuque Em nome de Jesus Cuida de Nanuque Deus Em nome de Jesus Tenha compaixão Pai Eu quero te pedir Um pedido especial Pela vida Pela vida Do José Salim Amaro Que é reitor Daquela faculdade Meu Deus Cuida do teu filho Abençoa Dê-lhe força Dê-lhe saúde Que ele seja Um canal do Senhor Como ele tem lutado Meu Deus Para trazer Uma faculdade de direito Para Nanuque De medicina Capacita o teu filho Com sabedoria Fortaleça ele E em nome de Jesus Eu posso cuidar dele Em todas as áreas Dando a cura E a libertação E que ele possa ficar Com os pés firmes Em Jesus de Nazaré Pai Eu oro por todos Em Nanuque E lhe peço Traga a bênção A bênção da cura No corpo físico No corpo espiritual A bênção da paz Da comunhão plena Com teu Espírito Santo E a bênção a Deus De nos fazer Participando do arrebatamento Da igreja Por isso eu te louvo Te agradeço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Que Deus abençoe a todos E dê vitória Para todos nós Um 2017 Com muita vitória Muita paz Muita alegria Muita prosperidade Para a glória de Jesus E muita felicidade Amém Graças a Deus